Se sua mãe sentada na mesa do almoço pedir a você para passar o poio, ou se sua mãe mandar você, vai estudiar a hora, ou ainda se ela disser que vai lavar los platos, não se preocupe, ela está apenas afiando o espanhol pensando na viagem que o River vai dar. Compre o presente dela no River, participe do concurso de frases e concorra a uma viagem com um acompanhante para o Chile e a Argentina. Aí sim, se você der essa viagem a ela, vai ganhar um beijo mais grande ainda. River Shopping, o shopping do Vale. River Shopping Obrigado.